Tem alguém em casa? Salve turma, como é que vocês estão? Quem acompanha essa série de conversas que eu tenho feito sabe que a gente está tentando interpretar a pandemia através de vários temas e tópicos que ela suscita. Economia, política, a vida em sociedade, psicologia, saúde pública, morte. Mas tem um tema que para mim está na essência dessa pandemia que estranhamente a gente segue tratando de forma periférica na forma de pensar sobre ela, que é a dimensão ecológica do que a gente tem passado. Porque antes de tudo, uma pandemia é um fenômeno biológico que diz respeito a uma desfuncionalidade profunda na nossa forma de se relacionar com a natureza, com as outras espécies e com os recursos do planeta. E é por isso que a minha convidada de hoje é uma pessoa muito interessante de ser escutada, porque pensar sobre a ecologia e a relação do ser humano com o planeta é a missão de vida dela. É uma bióloga, militante ambiental e escritora, Nuriti Bensussan. Há muitos anos ela trabalha no Instituto Socioambiental, o ISA, e nessa entrevista a gente fala sobre tantos assuntos, sobre isso basicamente, sobre a dimensão ecológica do que a gente tem passado. Sobre como a origem da pandemia tem a ver com a nossa relação com os animais, com pecuária, com alimentação, com a mentalidade, com o sistema econômico. Mas tem algo central nessa entrevista que eu acho que é o eixo condutor dela mesmo. Que é como uma ambientalista de décadas de experiência sentiu na eleição do Bolsonaro uma virada mesmo. Que foi uma perda muito forte de esperança. Um pessimismo muito claro, que ao mesmo tempo que é difícil da gente escutar, ele esclarece muita coisa. Ele esclarece principalmente porque a gente precisa seguir muito firme em lutas que, de alguma forma, já parecem perdidas. Que é o imperativo ético. E acho que a dimensão disso, a gente firmar mesmo a nossa consciência, nossas ações, nosso pensamento no imperativo ético, pode ser uma forma não simplesmente de superar o nosso pessimismo inevitável, mas de achar um caminho para seguir em frente. Então, a gente fala sobre organizações da sociedade civil, sobre ONG, sobre a mudança nos últimos tempos, sobre o ser humano como espécie, se a gente, de fato, é uma espécie ou não de quinta categoria. E é isso. Espero que vocês gostem dessa conversa, como eu gostei muito de tê-la. Com vocês, Nuriti Bensussan. E aí, Nuriti? Muito prazer, antes de mais nada. O prazer é meu. Já vi várias reportagens, histórias suas bem legais. Muito, muito legal. E ali, em Altaira, com a Eliane, achei muito bacana. Viu, Bruno? Foi uma experiência forte ter ido lá. Foi muito impressionante. E foi nas últimas oportunidades, né? Que agora a gente está meio viado aqui nas nossas metrópoles, né? É, total. E você está aí em São Paulo ou você está baseada onde? Não, em Brasília. Brasília. Ah, é verdade. Eliane me falou. Bom, tem tanto assunto para discutir contigo que eu nem fiz uma pauta preparada, assim. É mais uma conversa mesmo. Mas eu assisti alguns vídeos que você tem feito e achei uma coisa super importante que, estranhamente, acho que a gente está discutindo muito pouco. Que é, ao mesmo tempo que a gente está falando sobre isolamento, sobre economia, sobre saúde psíquica, sobre desigualdade, sobre saúde pública, de alguma maneira, a gente não está falando sobre o aspecto ecológico, que essa pandemia é explicita de uma maneira muito clara. Porque, antes de mais nada, ela é um fenômeno ecológico. Então, eu ia te pedir para falar um pouco disso, dar um pouco do seu panorama e aí a gente segue o nosso papo. Eu acho surpreendente também, porque dá a impressão que a pandemia é uma casualidade, que ela é um acaso. Que, ah, puxa vida, olha só, aconteceu isso, o vírus pulou lá do morcego para o pangolim e daí para os humanos, como se não houvesse, de fato, uma, sei lá, não vou dizer uma culpa, mas como se isso não fosse um resultado, de fato, da forma que a gente tem de estar no mundo e de se relacionar com a natureza. Então, é claro que não é uma coisa nova. A gente já sabia disso, a gente já viu outras pandemias, outras doenças, outras epidemias chegarem na gente pela mesma forma que a pandemia do coronavírus chegou. A gente já viu outras situações ligadas à natureza e à destruição da natureza precipitarem situações de saúde muito radicais. A gente vê isso no nosso cotidiano, por exemplo, na Amazônia. A gente tem dados que mostram que existe uma relação entre malária, leishmaniose e desmatamento. Então, quer dizer, é uma coisa que não é uma novidade, mas, ainda assim, parece que é mais conveniente tratar a pandemia como um acaso e não como uma consequência das nossas formas de lidar com a natureza. E você acha que... Bom, de que maneira você acha que a gente pode começar a falar disso? Porque é o que eu te disse no começo. A gente está falando sobre economia, sobre desigualdade, sobre uma série de dilemas. E as pessoas que estão tentando entender a pandemia de maneira mais inteligente, possivelmente, elas também entendem como algo que não veio do nada, que não é à toa. Mas eu ainda vejo uma grande ênfase no sistema de saúde, em como o Estado tem ou não uma resposta racional, em como o capitalismo é ou não é capaz de dar uma resposta. Mas a gente fala muito pouco sobre a origem mesmo, né? Sobre o fato de como elas começam. É muito impressionante que a gente não fala disso, né? Isso revela alguma coisa estranha, né? Isso que eu ia dizer... Você tirou as palavras da minha boca. Isso revela alguma coisa, é claro. Porque, na verdade, se a gente vai analisar qual é o cerne real da pandemia, tem tudo a ver com o capitalismo, né? Tem tudo a ver com as formas econômicas, com a nossa forma de produção, com as nossas escolhas de consumo. Então, como isso está totalmente relacionado com a origem da pandemia, passa a ser muito conveniente também não falar tão claramente sobre isso. Porque o que está em xeque aqui é o capitalismo. Quer dizer, o que a pandemia põe em xeque? É a nossa forma de estar no mundo, ocupar as áreas naturais, lidar com as outras espécies, cultivar em monoculturas, ou produção de proteína animal em grandes fazendas, ou com animais confinados. Ou seja, o nosso nível de consumo, todas essas coisas estão amplamente relacionadas com a origem da pandemia. Então, parece que não é... Parece que existe, de fato, uma tentativa de evitar mesmo fazer essa correlação entre a ecologia da pandemia, ou seja, como é que o vírus transborda, blá, 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 e toda a nossa forma capitalista de predar a natureza. E você sente que essa conversa está mudando de alguma forma? Porque quando a pandemia começou, muita gente tinha uma perspectiva... Aí eu não acho otimista, necessariamente, mas esperançosa de que a pandemia pudesse, de fato, colocar em xeque a ordem do capitalismo, a forma como as pessoas encaram a natureza, o seu próprio corpo, a sua relação com os produtos e tal. E, à medida que o tempo passa, a gente vai vendo que o sistema simplesmente está tentando se refazer, e não necessariamente se questionar. Queria saber da sua esperança ou é falta dela em relação aos próximos passos e aos próximos anos em relação a essa consciência que a gente precisa ver emergir. Você sabe que, logo no começo da pandemia, eu li um artigo do Bruno Latour que falava uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falava, olha, aconteceu no mundo uma coisa que a gente achou que jamais aconteceria, que é o mundo desacelerou, ele parou, ele parou por causa da pandemia. Então, a gente passou a vida toda escutando que, nossa, o mundo capitalista não pode parar, não para, isso não existe. Então, de repente, se ele para, bom, então, se ele para, quer dizer que, então, isso pode acontecer, e isso quer dizer também que muitas outras coisas poderiam, teoricamente, acontecer. Então, eu até achei interessante, até fiquei um pouco esperançosa naquela época. Mas as semanas passaram, os dias passaram, e hoje eu estou muito menos esperançosa, eu estou bastante pessimista em relação ao mundo pós-pandêmico. Eu acho que a possibilidade de ele ser um mundo parecido com o que a gente tinha, piorado, é muito grande. E isso, porque eu acho que, primeiro, porque a gente tem uma dificuldade enorme de imaginar um outro mundo. eu acho que tudo começa com a gente estar sendo adestrado há, sei lá, três séculos pelo capitalismo a achar que esse é o único mundo possível, essa é a única forma possível de estar no mundo. Então, a gente sequer consegue conceber outra forma de estar no mundo. E isso já prejudica muito a situação, quer dizer, a gente quer um novo mundo, como é que é esse novo mundo? E descreve, para eu saber se eu quero estar nesse novo mundo. Então, você tem algumas poucas iniciativas que tentam fazer uma listinha, uma pequena agenda do que deveria estar presente nesse novo mundo ou do que deveria estar ausente nesse novo mundo. Mas eu não vi ainda uma possibilidade concreta de novo mundo para a gente poder se vislumbrar lá e dizer, ah, não, é nesse novo mundo que eu quero viver, é nesse novo mundo que eu quero. Então, acho que a gente está muito mal porque a gente sequer consegue imaginar. E aí, talvez, é justamente aí que eu acho que é o lugar que os povos indígenas podem fazer uma diferença enorme. Porque os povos indígenas são aqueles caras que estão no mundo de um jeito muito diferente do que a gente está. Eles são os caras que podem mostrar para a gente outro jeito de estar no mundo. só que a gente vive a gente tende a desprezar como sociedade essa forma que eles têm de estar no mundo. Então, esse momento que poderia ser um momento de aprendizado para a gente como sociedade de estar no mundo de outro jeito de entender a natureza de se entender de fato como uma parte integrante da natureza de ser mais solidário com as outras espécies e tudo mais acaba sendo sei lá uma oportunidade nem chega a ser uma oportunidade de tanto que a gente não consegue imaginar essas outras possibilidades. É bem difícil porque eu sinto que as pessoas agora estão mais ou menos esperando isso. Elas estão esperando uma oferta de um mundo diferente mas a gente não consegue descrever esse mundo. Foi uma boa definição sua. A gente não explica esse mundo de que forma ele se daria. Ele não é simplesmente estrutural. Ele tem a ver com uma forma de entender o mundo mesmo. De que maneira que a gente vê o que está acontecendo aqui. É estranho. Eu acho que é interessante porque eu acho que não é assim é uma coisa proposital. A vitória do capitalismo é justamente essa. fazer a gente não conseguir mais imaginar um outro mundo. É a gente não perceber que existe outra possibilidade. Isso está tão entranhado na gente que matou até a nossa própria imaginação. A dificuldade de imaginar um novo mundo mostra exatamente isso. O que eu achava lá dois meses atrás dois meses quando eu li lá o texto do Bruno Latour que era uma janela de oportunidade agora se tornou uma escotilhazinha de navio daquela bem pequenininha que a gente tem que se espremer para tentar passar por ela mas a gente sequer entende o que a gente poderia ter do outro lado. Então eu acho que não sei eu estou ficando bastante pessimista em relação a esse mundo pós-pandêmico muita gente tem dito também que vai ser um ponto de inflexão na história da humanidade essa pandemia eu acho até que a gente a história da humanidade está tomando outros rumos mesmo e até pode ser que essa pandemia precipite isso mas não acho que e qual o rumo que você está intuindo que a humanidade é um bastante catastrófico porque se você junta coisas que a gente já sabia porque a pandemia talvez tenha precipitado algumas coisas mas a maior parte das coisas que a gente diz que a gente gostaria de ver num outro mundo são as coisas que a gente já sabia e que estão conduzindo a gente para um mundo que é bastante catastrófico se pensa na mudança climática mudança climática é não só porque ela vai trazer tudo que a gente já estava cansado de saber um aquecimento que vai causar uma série de distúrbios planetários muito mais eventos extremos tudo mais que a gente já sabe que a gente já sabia antes mas agora você para e pensa também num outro elemento que a gente talvez não tinha se dado conta à medida que o clima vai mudando você vai colocando outros animais em contato que não estavam em contato originalmente então você vai a possibilidade de transbordamento de vírus entre espécies também vai aumentar com a mudança climática a gente talvez nem tenha se dado conta mas enfim a mudança climática vai culminando numa crise climática e essa crise é uma crise também de saúde não só por causa dessa história dos hospedeiros que a gente acabou de falar mas também porque está na cara que os ciclos dos vetores por exemplo de doenças como a dengue vão se tornar muito mais rápidos e isso vai ter muito mais vetores então a quantidade de doenças a adaptação dos micro-organismos ao clima ao calor a dificuldade que os mamíferos tem e o seu sistema imunológico tem de se adaptar ao calor você tem uma série de conjunto de coisas ligadas à saúde que vão emergir com a mudança climática para além de tudo aquilo que a gente já sabia paralelamente a gente tem uma perda imensa de biodiversidade e isso é uma é uma é super lamentável porque a maior parte das soluções que a gente poderia aventar para as crises que a gente tem sejam elas de saúde sejam elas de energia vem geralmente da natureza quando a gente pensa na aspirina é casca de salgueiro quando a gente pensa hoje que uma das pesquisas promissoras para tratamento da covid-19 é uma pesquisa feita com os anticorpos das lhamas das lhamas você tem é da natureza que vem uma série de soluções remédio para pressão alta que vem vendendo a jararaca se a gente acaba com essa natureza antes sequer de imaginar que soluções ela pode nos prover concomitantemente com o fato de que é detonando essa natureza que a gente precipita essas crises sejam elas energéticas sejam elas crises sanitárias crises de saúde então você tem uma combinação de coisas que estavam que conduzem a gente para um futuro que é que parece bastante catastrófico além de que se a gente não se a gente não vai é impossível não falar sobre isso apesar de que não é completamente não é exatamente linearmente relacionado com essa história da natureza da pandemia mas não dá para deixar de falar sobre a desigualdade do mundo é um mundo completamente desigual então a gente também tem essa juntando todas essas coisas o mundo parece realmente andar para um enredo de final bastante infeliz e isso também é curioso porque a própria pandemia que no começo se diz essa é uma pandemia democrática atinge todo mundo mas não é na prática não é porque não é só por causa da extrema desigualdade entre as pessoas e seus tratamentos mas tudo tudo conspira para essa desigualdade tudo conspira para que os atingidos pela doença sejam sejam sempre os mais pobres sejam os povos indígenas sejam os que como diz o Ailton Krenak estão nas bordas do mundo eu acho eu me confesso bastante pessimista apesar de eu achar que a gente tem que ser pessimista na análise otimista na ação ou seja não deixar que o pessimismo imobilize a gente e bom meu Deus não dá mais para fazer nada vamos pendurar chuteiras não mas eu acho que a possibilidade da gente ter de fato um mundo muito diferente depois da pandemia só se for um mundo pior e não um mundo melhor e você colocou algo muito importante mas que ao mesmo tempo me soa quase alienígena mesmo que é os povos indígenas podem ter alguma coisa muito valiosa para nos ensinar que eles mostram como pode ser é diferente mas ao mesmo tempo os povos indígenas não só eles são compreendidos como muito primitivos então eles estão num estágio anterior da civilização e não necessariamente num estágio é diferente mas me soa eu não vou falar utópico mas me soa muito distante mesmo me soa muito alienígena que isso possa ser absorvido como algo como algo possível a não ser numa outra esfera que não é na esfera econômica não é na esfera da sociedade é numa esfera mitológica me parece que tem uma crise de ponto de vista que é quase espiritual que ele não é mais econômico não é mais social não é político sabe e acho que a minha única esperança que eu tenho é que eu sou bem pessimista também e é bem difícil te escutar porque você é um ambientalista de vida inteira então eu sou só uma jornalista então eu ainda ponho em dúvida o meu pessimismo mas quando eu escuto isso de uma pessoa que tem uma vida inteira e a dedicação é mais duro mas a minha esperança um pouco ela tem assim ela tem a ver com o fato de que talvez o antropoceno assim faça um tipo de uma pressão no nosso modelo de realidade tão forte que o ser humano caia uma certa ficha nova nele e eu não estou falando de ambientalismo de ser sustentável mas a consciência de que nós somos animais de que nós somos uma espécie de que a gente não é dono do mundo mas que a gente está numa pressão biológica muito diferente de uma pressão social política e econômica e é isso que eu acho que tem alguma alguma chance aí de alguma coisa nova acontecer no meio de uma de uma tragédia olha eu não quero ser justamente aquela pessoa que vai te contar que papai noel não existe né porque é chato fazer isso mas eu sinceramente não acredito nisso eu acho o seguinte eu acho que o capitalismo e o nosso modo de vida tem tantas maneiras de se reinventar para manter tudo da mesma forma e uma dessas maneiras é essa aposta sempre imensa na tecnologia ou seja olha só tudo bem coronavírus e tal mas daqui a pouco vai ter vacina vai ter tratamento ah aquecimento não a gente vai arranjar um jeito de drenar esse carbono da atmosfera então a gente tem uma uma contínua esperança na tecnologia a gente a nossa a gente bota fichas demais na tecnologia e eu acho que tudo bem pode até ser que você tenha razão mas eu acho que para que o antropoceno exerça essa pressão suficiente para que a gente se entenda como animais pertencentes a um a uma natureza mais ampla e tal acho que a gente vai precisar de muita destruição mas muita destruição então eu acho que pode até ser que aconteça mas eu acho que isso vai acontecer num contexto catastrófico se não eu acho que a gente simplesmente vai reinventar esse esse sei lá esse modelinho que a gente tem vai adaptar ele um pouquinho e vai arranjar remendos tecnológicos a vacina para covid-19 a vacina para covid-21 22 23 24 e para sei lá que e para entende você vai arranjando remendos para que esse para que esse modelo que está naufragando dure um pouco mais mas um pouco mais pode ser pode ser bastante né pode ser bastante o suficiente para a gente acabar com o que falta né Pois é E antropoceno você acha um termo bom de ser colocado na época que a gente vive hoje em dia que eu estou ouvindo muita crítica de pessoas falando que antropoceno é um nome ruim porque culpa o ser humano e não o sistema econômico que seria muito mais adequado falar sobre o capitalismo mesmo do que algo é misantropo como antropoceno o que você acha disso Eu até acho que essa crítica faz algum sentido principalmente porque a maior parte da humanidade não é responsável pelas mudanças que o antropoceno está causando quer dizer a ideia do antropoceno é que o homem então o ser humano passa a agir como uma força biológica geológica no planeta capaz de modificar o planeta mas quantos dos 7 bilhões de pessoas que moram nesse planeta são de fato responsáveis por isso então realmente se chamar de antropoceno tem essa tem essa dimensão por outro lado vai chamar de capitalista o seno predatório o seno não sei se é tão melhor mas de fato é você distribuir o termo antropoceno dá a sensação de que você poderia distribuir essa culpa igualmente entre os 7 bilhões o problema é a nossa espécie eu acho que a nossa espécie é um problema não é assim você acha isso mesmo eu vou também definir totalmente a nossa espécie ela é um problema mas eu acho que igualmente essa responsabilidade pelas mudanças planetárias entre os 7 bilhões de habitantes desse planeta é muito injusto é muito injusto em que medida você acha que a nossa espécie de fato é um problema aí sim como uma espécie eu acho que a nossa espécie é uma espécie muito predatória eu acho que a regra da nossa espécie é predar eu acho que muitas vezes ela não preda porque ela não tem oportunidade e nem os meios de fazer isso é claro que a gente vai achar grupos que não são assim que não são predatórios e tal tudo bem é claro mas se a gente for pensar na regra a regra é ser uma espécie predatória a gente em relação ao nosso você vê em relação ao meio ambiente que nos circunda mas em relação a nós mesmos a gente é uma espécie que a quantidade de gente que a gente mesmo ou diretamente ou de uma maneira indireta a quantidade de membros da nossa própria espécie que a gente mata é uma coisa absurda se a gente pensar na quantidade de ambientes e outras espécies que a gente destrói é absurdo também então na verdade eu acho que a gente tem uma sanha predatória como espécie sim claro que isso não pode definir nos definir como espécie é claro nós somos uma espécie capaz de coisas maravilhosas não tem nenhuma dúvida mas de uma forma geral eu acho que a regra da nossa espécie é sim destruir ela tem essa vocação tanto tempo uma coisa que me choca muito da nossa espécie que eu acho um mau sinal que a gente que nós somos o único sobrevivente de todo um gênero né de todo o de todo o homo só tem os sapiens hoje isso é um mau sinal de que o nosso tronco ele ele não é realmente muito adaptado né ele não é muito viável no planeta meio estranho isso é mas também diz alguma coisa sobre esse que vingou né nos outros né quer dizer diz alguma coisa sobre nós né quer dizer se se ou ou se vingamos porque éramos mais somos mais adaptados e ou se vingamos porque somos predamos os outros porque competimos de uma forma tão mais agressiva é em relação aos recursos que estavam disponíveis no ambiente que os outros não resistiram até o próprio fato de nós sermos o único a única espécie do gênero homo que continua por aqui quer dizer alguma coisa pode pode querer dizer alguma coisa também sobre essa sanha predatória da nossa espécie né sem dúvida queria saber também de você com esse pessimismo com essa visão muito catastrofista que você embasou bem eu também a compartilho o quão complicado é seguir no seu trabalho no seu ativismo e na sua militância que tira um pouco do ânimo tira a verdade tira eu acho o seguinte como eu falei antes eu acho sim que a gente não pode ser pouco realista nas nossas análises então eu de fato sou pessimista na análise mas eu procuro ser otimista na ação porque eu acho que o imobilismo não leva a nada mas eu acho que existe e talvez seja o que mais me mova hoje o imperativo ético na verdade houve momentos que a gente tinha mais esperança eu vi durante a minha vida coisas incríveis as taxas de desmatamento da Amazônia que caíram de 2004 para 2012 de uma forma tão maravilhosa a gente acreditou tanto e da constituição de 88 para cá até mesmo a garantia de direitos dos povos indígenas de várias comunidades tradicionais claro que a gente estava longe longe de estar numa situação ideal mas a gente teve muitos avanços e esses avanços deram muita esperança é claro então por muitos anos essa militância essa luta ambiental ela vinha socioambiental ela vinha ela vinha plena ela vinha prene de esperança mas agora eu confesso para você que a maior parte do que eu faço eu faço por imperativo ético sabe eu acho que a esperança mesmo de uma mudança de uma diferença que a gente possa fazer eu não acredito mais nisso eu acho que a gente vai ter pequenas vitórias porque sim lutamos muito por uma coisinha ou outra e isso também é importante porque você trabalha ali na vida das pessoas faz uma diferença para aquelas para algumas comunidades para algumas situações mas o que me move é o imperativo ético eu acho que a gente tem que lutar é é o que tem para fazer né é eu queria saber se teve algum ponto de inflexão se foi o se foi o é Bolsonaro mesmo ou se foi um processo que começou um pouco antes o seu pessimismo se olha se cristalizar é olhando em retrocesso até eu fico pensando claro a gente desde 2012 teve muitas 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 muitos retrocessos mas o ponto de inflexão da curva de parar de ter esperança e entender que tudo que eu faço hoje é realmente só um por um imperativo por um imperativo ético é a eleição do Bolsonaro é né eleição do Bolsonaro e porque no momento que ele foi eleito ele já Bolsonaro não enganou ninguém ele já vinha dizendo o que ele ia fazer já vinha dizendo tudo que tudo que ele pretendia então aquilo simplesmente foi a a eleição dele foi a consolidação daquele discurso que ele já vinha fazendo e ficou claro que é é não haveria mais nenhuma nenhum espaço para uma esperança é numa nesse campo socioambiental é como se realmente se tivesse aberto sei lá o ralo de uma piscina toda esperança se esvaiu rapidamente e ralo abaixo e Brasília você está aí queria que você me falasse um pouco do clima em Brasília o que você sentiu do mandato do Bolsonaro para cá na mudança no seu trabalho no clima na cidade Brasília é um lugar para a maior parte das pessoas muito estranho eu na verdade como sou nativa de Brasília como eu nasci em Brasília Brasília tem muitas outras dimensões para mim né mas de fato não sei eu acho que a gente lá no Instituto Socioambiental que trabalha no Congresso Nacional que trabalha com o Judiciário e que tinha antigamente antes do governo Bolsonaro um trabalho super uma agenda bastante ativa com o Poder Executivo a gente sentiu muito principalmente porque de repente todas as portas para qualquer trabalho com o Poder Executivo se fecharam quer dizer aquela ideia construiu tantas coisas com o Executivo com o governo brasileiro tantas vezes a gente ações e atividades experiências e projetos que o Instituto Socioambiental e outras ONGs fizeram foram levadas para dentro do governo embasaram políticas públicas embasaram novos projetos novas formas de lidar com a questão ambiental com a questão socioambiental isso era uma prática cotidiana da gente isso de repente desapareceu desapareceu não havia mais nenhuma porta nenhuma possibilidade de comunicação nenhuma nenhuma interface e isso foi muito muito gritante porque você passou de uma mesmo no governo Temer que era um governo um pouco bizarro muitas dessas interfaces persistiram porque elas estavam ali porque os técnicos continuavam lá mas o governo Bolsonaro ele também ele fez no executivo uma que agora a gente está vendo se consolidar de uma forma mais ampla mas ele fez ele conseguiu destruir toda essa área ambiental socioambiental o Ministério do Meio Ambiente IBAMA destruir de dentro colocando pessoas ali que minavam a instituição de dentro para fora e ele fez com um grande êxito um grande sucesso então as possibilidades que existiam de incidência política de estar em Brasília para construir coletivamente novas políticas acabaram acabaram então estar aqui ou estar na China passou a ser a mesma coisa na verdade aquela proximidade que era bastante frutífera e promissora passou a inexistir é e ele se coloca como um inimigo mesmo o Ricardo Salles é uma loucura acho que é tão eu sei o quanto que ele é detestado mas eu acho ele tão pouco observado como o ministro mais perigoso mesmo do Brasil ele é nefasto mas é que os outros eles estão mais assim pitorescos para dizer uma palavra gentil então como o Ricardo Salles é aquele cara que vai fazendo silenciosamente e tal ele acaba diante dos outros ele fica meio na sombra mas é impressionante o que ele conseguiu fazer de destruição o que esse cara conseguiu destruir é inacreditável é inacreditável a gente não tem nem dois anos de governo Bolsonaro a capacidade de destruição é assustadora e a destruição quer dizer você destrói as entidades e você está vendo a consequência clara disso nas taxas de desmatamento por exemplo o desmatamento ele está colado duplamente na narrativa que agora pode que as terras indígenas não valem nada que a proteção e conservação não é importante e as ações quer dizer menos fiscalização menos controle sem alguma MP de agrilagem sei lá mais o que então você tem o casamento perfeito dessa ação e da narrativa que veio primeiro e dessas ações que estão vindo agora é isso é tão catastrófico você fica imaginando que mundo que você pode esperar pós-pandêmico se cara é é grileiro desmatador madeireiro não faz quarentena não não faz home office não está todo mundo lá desmatando então a gente vai emergir dessa pandemia sei lá daqui quanto tempo com muito menos floresta é isso fica muito menos oportunidades é isso não tem dúvida que vai ter menos floresta mas aí eu te pergunto se a gente está olhando a partir de uma perspectiva muito brasileira que é especialmente feia e distópica você vê alguma brecha mínima que seja uma pequena escotilha como 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 você colocou é impossível mudança na pressão econômica que o país pode pode ter de fora nos mercados europeus na China de pessoas que podem de alguma maneira pressionar o 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 viria da Europa que é um continente que é tem tentado fazer uma agendinha uma ainda muito incipiente de possibilidades de uma economia mais verde pós pandemia e que tinha feito já antes da pandemia alguma pressão né a gente viu sobre o fundo da Amazônia e tal sobre como é que a gente produz a que preço a gente produz as nossas commodities e tal mas na verdade o que a gente viu acontecer no ano passado foi que o governo brasileiro não deu a menor bola para essa pressão assim ah beleza vamos vender para a China vamos vender para outros então eu acho que principalmente porque a gente está vendo acontecer uma mudança geopolítica no mundo a emergência da China como um ator muito importante nesse 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 momento e nesse nesse mundo pode ser que essa pressão feita pelos europeus não surta nenhum efeito porque a gente vai achar compradores como a China que não vão fazer questão de que a gente é lá muito responsável né é que tem critérios socioambientais mais razoáveis mas pode ser que não também pode ser que a gente se surpreenda e a China passe a ter algum outro tipo de critério eu não acredito muito nisso não mas eu sei que a China ia ser a sede da da convenção da biodiversidade da próxima reunião da convenção da biodiversidade que ia ser em outubro que agora eles estão tentando fazer em abril e vai continuar sendo na China houve uma uma nesse processo de preparação da convenção da reunião da convenção da biodiversidade a China passou um recado de que queria agir de uma forma mais estar mais presente na convenção estar mais presente nas políticas de conservação de biodiversidade do mundo e tal então sei lá para não dizer que a gente não tenha nenhuma zero 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 esperança o fato da China ter se posicionado assim pode ser também simplesmente para posar de bacana no filme mas também pode ser que ela de fato queira ter um ocupar um papel mais importante nessa questão da conservação no futuro pode ser mas a ver tem difícil saber e o prazo é tão urgente né precisa que seja rápida né preocupante demais queria saber de uma outra coisa se que eu eu observando de fora e com os amigos e amigas que eu tenho que são ambientalistas que estão na sociedade engajada eu sinto que tem uma grande crise existencial nas próprias ONGs né que não sabem exatamente como agir numa hora como essa você sente essa crise existencial nas organizações e que caminhos você acha que são os mais frutíferos úteis para as organizações enfrentarem o futuro imediato é interessante você chamar isso de uma crise existencial não tinha pensado nesses termos eu acho que sim existe uma crise eu acho que a crise ela é ela é um pouco resultado dessa crise individual da qual a gente falava um pouco antes se você acreditava que você estava ali como uma ONG como uma entidade da sociedade civil pensando em realmente mudar o mundo fazer uma diferença cabal transformar esse modelo num outro modelo olhar a nossa presença como humanidade de uma outra forma no meio ambiente bom quando a gente para de ter esperança de que isso de fato ocorra evidentemente a gente tem uma 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 crise por outro lado eu acho que existe uma crise que vem de muito tempo das organizações da sociedade civil que é uma crise que tem a ver com o quanto o Estado foi perdendo espaço e quantas corporações foram ganhando espaço então você a gente quando as ONGs surgiram e mesmo aqui no Brasil no fim da ditadura você tinha uma aposta enorme no Estado nas políticas públicas como transformadoras da vida da vida das pessoas e por algum por algum tempo isso sim foi de fato aconteceu assim mas com o tempo a gente viu isso no mundo todo os Estados foram perdendo seu espaço e as corporações foram ganhando muito espaço então hoje muitas das políticas que a gente pensa que são do Estado na verdade elas vêm de outros lugares elas atendem as corporações elas atendem outras agendas e eu acho que as ONGs muitas vezes as ONGs ambientalistas tem uma dificuldade de se ver nesse cenário onde as corporações desempenham esse papel e não mais o Estado e ainda mais porque lidar com as corporações é sempre muito mais complicado há muito mais questões há questões éticas muito mais sérias a cooptação é sempre uma coisa muito mais presente os interesses o conflito de interesses é também é um campo super minado então eu acho que tem tem esse tem isso também agora de fato eu acho que essa crise que você chamou de existencial ela é uma ela é uma um guarda-chuva para um conjunto imenso de crises essa da esperança essa do papel do Estado versus o papel das corporações mas também uma crise de que papel mesmo essas organizações desempenham se originalmente talvez elas se entendessem como agregadoras das pessoas então a gente vai fazer isso para que as pessoas se sintam ali representadas elas 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 quase como se elas estivessem representando alguém como se houvesse uma representatividade as ONGs representariam o povo as pessoas um grupo de pessoas e tal essa existe essa crise de representatividade também quem de fato as ONGs representam é uma é uma questão eu acho que elas representam eu acredito que a minha o Instituto Social Ambiental representa um um pensamento que está presente na sociedade brasileira e que e que é que é representado por muito eu quero acreditar por uma parcela significativa da sociedade brasileira mas mas aí eu volto ao que você disse né que aí vira um imperativo ético mesmo e mesmo que represente uma parcela ínfima é o que vocês sabem que é o que tem que ser feito né tem outras espécies envolvidas que não tem voto tem outros povos envolvidos que não tem voz na mesa né tem outras expectativas que as pessoas às vezes nem conseguem perceber mas que estão colocadas na vida de todo mundo e é isso que tem para fazer né é exatamente né quer dizer a gente não vai deixar de fazer porque a gente não porque a gente acha que tem menos lugar hoje para a transformação no mundo então a gente vai continuar fazendo por imperativo ético mas é claro que por mais que a gente não vai deixar de fazer e tudo que você falou e isso é muito importante fazer por imperativo ético é diferente é diferente do que fazer porque você tem muita esperança na mudança existe uma diferença essencial entre essas coisas e eu acho que a gente está começando a sentir isso né é ou talvez porque eu talvez seja uma coisa geracional também né eu né que estou trabalhando com com nesse fronte aí pelo menos trinta e poucos anos eu também já já tive grandes esperanças já estou me sentindo menos esperançosa acuso o golpe né de ter menos esperança e de ter que e de continuar indo por imperativo por um imperativo ético talvez outros que são mais novos estão chegando agora e também tem uma outra visão de mundo percebam o mundo de uma outra forma não viveram essa esse esse momento que a gente teve tantas esperanças e tal podem também olhar para isso completamente de uma maneira completamente diferente e você sente isso você sente que há uma diferença nas jovens gerações eu acho acho muito mas você acha que elas vêm esperançosas eu acho que elas talvez elas não venham esperançosas não mas elas têm uma outra forma de de olhar para as coisas eu me lembro que eu li uma vez uma entrevista da Eliane Brum com o Eduardo Viveiro de Castro e ele falou assim que os índios tinham uma coisa que ele chamou de pessimismo alegre que era uma coisa assim ah você já sabe que as coisas não vão dar certo você já sabe que é tudo muito ruim mesmo mas eu não vou ficar arrancando meus cabelos por causa disso porque afinal de contas essa é a minha vida é isso que dá para fazer eu vou fazer isso e está tudo certo e eu acho que essa geração que vem aí que está vindo aí mais nova que eu tem um pouco isso é uma coisa assim ah assim mesmo é isso que dá para fazer e está tudo certo quer dizer eu acho que eles têm menos esperanças menos eu acho que a gente eu cresci numa época que a gente ainda cresceu sobre a égide da mesmo que tenha sido sei lá muitos anos depois da revolução russa da segunda guerra mundial então quer dizer de tudo que aconteceu nos anos 60 então a gente tinha uma esperança de mudar o mundo de fazer uma diferença de transformar tudo e eu acho que essas novas gerações não não vêm com essa com essa pegada não elas estão pensando em outra coisa eles já estão no mundo de outro jeito mas eu eu confesso que eu acho ah eu acho um pouco triste isso porque na verdade eu acho que você querer mudar o mundo é muito mais interessante né já é difícil você mudar o mundo cheio de é vontade imagina sem né imagina sem esperança não vai rolar né não vai rolar mesmo uma coisa que eu sinto mas eu não sei se é um fenômeno que eu estou vendo muito mais lá fora do que do que aqui no Brasil mas que a Greta representa um pouco que é uma falta de esperança que vira uma coisa muito emputecida assim muito sem papar na língua é assim sabe é muito bravo e possivelmente aí tem alguma energia que dá para trabalhar que aí é diferente de uma utopia mas é a revolta com a distopia que não é um conformismo e também não é uma esperança é um outro lugar estranho é é mas eu vejo isso pouco no Brasil né realmente eu não vejo isso no Brasil é já vi em outros lugares também acho que a Greta simboliza bem isso a raiva né a raiva e uma raiva focada né ela não é muito destrutiva mas ela é uma raiva com muito objetivo muita determinação muito compromisso individual né que muda a alimentação muda a forma como ela viaja isso realmente é uma demonstração física né de um tipo de compromisso que todo mundo precisava ter né mas aqui no Brasil eu também não sinto isso não é mas é interessante você falou isso né de mudar o cara muda a alimentação muda mas é interessante porque aqui no Brasil até a gente vê isso um pouco né essa coisa da por exemplo essa coisa da alimentação é um exemplo interessante né a pessoa fala ah não aí ela deixa de comer carne e aí ela tem né ela tem sei lá vira vegetariana vegana sei lá o que mas eu acho que isso é pouco canalizado pra um posicionamento político no Brasil né então é uma coisa do cuidado que também que também tem uma dimensão política evidentemente mas é menos é muito mais é individual do que coletivo político né no Brasil não sei é eu também acho isso que é uma derrota muito grande da nossa ideia de política pública e de Estado né como se a solução fosse individualística mesmo né fosse individualista é totalmente né e agora nesse período em particular do governo Bolsonaro isso ficou super evidente né as pessoas querem muita distância disso isso parece uma coisa a política parece uma coisa horrível né horrível tudo que você quer é passar muito longe disso né não se meter mesmo não se meter mas o problema é que não tem jeito de melhorar nada de mudar nada se não for se metendo né que loucura e você tem mais alguma coisa que você acha importante de ser dita algo que está no seu radar você acha que a gente está falando pouco não eu acho que é talvez voltando um pouco naquilo que a gente estava falando no começo eu acho que uma coisa que agora eu percebi que as pessoas começaram a falar mais mas ainda eu acho que as pessoas estão falando muito pouco é que a próxima pandemia porque como disse o pessoal da OMS esse vai ser um novo normal um surto atrás do outro eles já disseram isso no ano passado quando emergiu o surto de ebola eles não estavam nem não foi nem agora por causa da pandemia essa é entender que a próxima ou depois da próxima ou uma qualquer do futuro pode muito bem nascer aqui na Amazônia ou no Cerrado ou num desses ambientes que a gente está destruindo é ter uma dimensão de que tem que ficar claro que essa destruição que a gente que virou o pão nosso de cada dia desmatamento destruição do Cerrado e tal ela tem uma outra dimensão agora que ficou mais clara e que a gente não pode perder de vista é que realmente é possível não dá pra saber mas é possível que uma nova doença ou novas doenças emerjam dessa destruição aqui mesmo dentro do nosso país e tem a do desmatamento e tem uma que a gente fala muito pouco que aqui no Brasil a gente pode ser a origem mesmo que é lugar como Chapecó por exemplo que é um lugar que eu sempre falo vai aparecer uma pandemia em Chapecó que é o lugar que mais tem porco e frango no mundo num espaço muito reduzido que é um laboratório de criação de vírus tem muita gente falando que o coronavírus ele foi criado em laboratório o que o que é uma mentira mas a gente tem os laboratórios de criação de vírus que são as granjas e as indústrias de carne que confinam esses animais numa escala muito rápida de mutação de vírus e de confinamento a gente já teve várias doenças que emergiram dessa destruição de aviária suína e essa ideia esse convívio dos animais domésticos com animais selvagens que podem ser por exemplo que pode ser um morcego que pode ser uma ave que pode ser qualquer coisa é sempre um convite para uma nova possibilidade de doenças você pensa que a própria gripe espanhola que não era não era um contexto onde a gente tinha esse confinamento todo a gente está falando de 102 anos atrás ela foi causada o transbordamento foi exatamente ali nesse momento onde animais domésticos que já estavam ali sendo criados não no regime de confinamento como esse de Chapecó e como de várias outras fazendas de animal no mundo mas aquele confinamento que tinha já foi suficiente para um animal propagar para o outro e aquilo transbordar para a nossa espécie então essas indústrias de carne porque não é nem uma fazenda isso que inclusive elas têm uma dimensão tão cruel porque os animais nascem e morrem ali em condições tão precárias quem já viu uma imagem dessas áreas esses galpões onde por exemplo as galinhas vivem pisoteando outras que já morreram é um negócio inacreditável o grau de crueldade que a gente inflige a essas vidas a esses animais também é uma dimensão absurda do processo todo mas sim é fato que a gente vai a gente tem essa situação do confinamento a gente tem a situação do desmatamento que leva o contato de espécies que estavam lá no meio da floresta e que passam a viver na periferia das cidades que é onde tem alimento e que podem trazer estimaram que os morcegos que tem aqui no Brasil tem mais de 3.200 coronavírus diferentes os morcegos do Brasil tem mais nossa senhora é porque eles são eles são mamíferos que tem muitos coronavírus pode ser que muitos deles sejam totalmente inofensivos porque você vê que quando aconteceu a SARS em 2006 ou 2003 os pesquisadores de coronavírus ficaram surpresos que a SARS estava sendo causada por um coronavírus porque até então os coronavírus que afetavam e infectavam os humanos causavam uma coisa como um resfriado comum então eles ficaram chocados como assim coronavírus nossa a gente estuda coronavírus desde sempre nunca pensamos que o coronavírus pudesse causar uma síndrome respiratória aguda grave então na verdade esses coronavírus que estão lá no morcego podem ser completamente inofensivos podem nunca vir a causar absolutamente nada mas basta um né mas basta um basta um a gente não tem todo dia o tempo o mundo está cheio de vírus todo dia toda hora um vírus que está num outro animal passa a infectar passa a se alojar num humano as consequências disso a maior parte das vezes são nenhuma mas em alguns casos e a probabilidade aumenta porque são muitos muitas possibilidades de contato agora quando a gente desmata e traz esses animais para um contato mais próximo com outros animais animais domésticos ou com a gente mesmo a gente está aumentando essa possibilidade junta com a mudança climática que também obriga os animais a se deslocarem para procurar ambientes mais plausíveis para a sua vida e ainda junta uma coisa que a gente nem está colocando aqui nesse filme mas que a gente deveria colocar você pensa que com o degelo de lugares do hemisfério norte super norte por exemplo aqueles mamutes que estão sendo que não é só as carcaças não é o esqueleto você tem vários tecidos ali que foram preservados quantos patógenos podem estar presentes ali e infectarem todo mundo então quer dizer você tem uma mil possibilidades e a gente não pode descartar que a próxima nasça aqui do nosso lado esses patógenos no gelo acho que teve um surto há poucos anos que pegou uma população de alces na Sibéria mas que foi o Antrax que apareceu no edegelo de Opermafrost lá na Sibéria perigosíssimo Nurit queria te agradecer muito pelo seu tempo pela conversa espero que a gente se fale mais isso é um assunto que me interessa tanto e a gente está falando pouco infelizmente acho que é o centro do debate o problema é ecológico e a gente segue falando de economia então é complicado obrigado eu que te agradeço Bruno muito obrigado até a próxima um beijo tchau 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 Obrigado.